Música No quadro Nossa Cidade de hoje vamos falar sobre mobilidade urbana. Na semana passada o governo federal liberou 545 milhões de reais para o investimento em transporte aqui na capital. A prefeitura anunciou que o recurso vai ser utilizado para a construção do BRT Norte Sul e também 16 corredores exclusivos de ônibus. O repórter Alex Atanásio explica como foi feito o projeto do BRT. O terminal Veiga Jardim é um importante ponto de integração de uma região que está em constante crescimento aqui em Aparecida de Goiânia. Ele está localizado próximo a regiões de grande concentração de empresas e ainda da BR-153. Por aqui circulam diariamente cerca de 11 linhas de ônibus e é daqui que vai partir o BRT. Daqui ele segue pelo chamado Corredor Norte Sul que será construído com verba federal orçada em pouco mais de 545 milhões de reais. O terminal do Cruzeiro será a próxima estação. Em seguida ele parte para a estação dos Correios que será construída na Vila Brasília ainda em Aparecida. Depois chega ao terminal Isidória já em Goiânia passando pela Praça Cívica. Mas para integrar o BRT Norte Sul a praça vai passar por algumas adequações. O anel interno por exemplo será exclusivo para o transporte coletivo. Os outros carros vão poder circular pelo anel externo que vai ganhar uma nova faixa. O canteiro central vai para o meio da praça. O que será preservado apenas o coreto que faz parte do patrimônio histórico da capital. Ao passar pelo centro o BRT segue pela Avenida Goiás sentido a estação terminal rodoviária. Que está prevista no projeto para ser construída na Avenida Independência. E vai serpenteando vários bairros de Goiânia até a estação Perimetral Norte que também será construída. E depois de percorrer 27 quilômetros finalmente o BRT vai chegar aqui no terminal do Recanto do Bosque região noroeste de Goiânia. Mas antes dos ônibus desembarcarem aqui a prefeitura ainda está em fase de qualificação das empresas que vão participar da licitação. Que deverá ser concluída em três meses. Mas a previsão não é concreta. Depois de tudo isso as obras ficarão prontas em dois anos. E até lá quem desembarca por aqui é a esperança do usuário. Creio que sim. Porque já foi muito estudado isso aí e já deu certo em algumas outras cidades. Pelo menos para nós ganhar tempo e não ficar esse empurro empurro. Melhora, mas melhorar o sonho também. Aumentar. Se não aumentar não vai resolver. Espero que sim. A tendência do pessoal é melhorar. Não é para ter transtorno. Sim melhorar. A expectativa do cidadão, dos usuários é esse ir. Para falar como deve ser a obra para a construção do BRT Norte Sul. Eu converso agora com o coordenador do projeto, o Birajar Abude. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Leira. Boa tarde, telespectadores. Essa verba do governo federal era bastante esperada para começar mesmo a obra? Na verdade, o início da obra se deu, o planejamento da obra se deu há bastante mais tempo. Desde 2011 que o prefeito Paulo Garcia decidiu que ir pela opção do BRT Norte Sul, com prioridade do governo, dentro do plano de sustentabilidade do transporte coletivo, melhoria do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. De lá para cá, já foram desenvolvidos os projetos, que é fundamental para obter qualquer recurso hoje, é ter o projeto. E nesse projeto, a prefeitura de Goiânia investiu mais de 6 milhões de reais. Então, já tem um investimento prévio. Já vem há muito tempo que vem sendo estudado. Então, quando foi lançado o PAC da mobilidade, Goiânia já estava preparada para oferecer ao governo federal uma alternativa já bastante estudada e bem rápida, de resposta rápida, às demandas da população da região metropolitana. Tanto é que ele foi um dos primeiros a ser aprovado. A licitação já está em andamento? Exatamente, já está em andamento. Nós estamos na fase de pré-qualificação. E assim que terminar, nós vamos pedir às empresas que se credenciarem para apresentar as propostas de preços. As obras devem começar de que lado? Lá no Terminal do Cruzeiro ou na região de Aparecida de Goiânia? Como é que vai ser isso aí? Ou vão ser vários pontos? Olha, a recomendação do prefeito Paulo Garcia é que essa obra seja atacada em várias frentes. Porque ela vai mexer um eixo existente, além do transporte, além do transtorno, para o transporte coletivo que já é feito nesse eixo, ainda vai ter a influência, o impacto no trânsito também. Então, a obra que será desenvolvida com um ataque bem estudado, para que ela seja feita em dois anos. E o prefeito quer até antecipar, mas nem pensa em prorrogar. Coordenador, acho que uma preocupação de todos nós, eu que sou goianiense, apaixonada pela minha cidade, como é que vai ficar a Avenida Goiás? Porque é bem naquele trecho ali, do Coreto até a Praça do Trabalhador. A gente sabe que aquela via é histórica para o nosso município. Vai haver alguma modificação no traçado ali naquela região? Não, não vai haver. Até porque esse traçado é tombado, não é? Não pode mexer. Não pode mexer no traçado. E nós estamos em contato com o IFAM, já fizemos várias reuniões. E até as estações de parada nesse trecho serão diferenciadas, de maneira a não causar nenhum impacto visual em toda a Avenida. Nós estamos tendo todo o cuidado de não interferir o mínimo com o traçado dessa Avenida Goiás. Então, aquele trecho que vai da Praça até a Praça Cívica, até a Praça do Trabalhador, vai ser preservado. Não vai acontecer como aconteceu na Avenida Anhanguera? Não, definitivamente. A Anhanguera tinha toda uma história que foi modificada. O projeto, o eixo Anhanguera, foi o primeiro, segundo muita gente fala, foi o primeiro BRT implantado no mundo. Embora o idealizador, seja o Leymar, que é de Curitiba, eles dizem que o de Goiânia foi feito antes que o de Curitiba. Mas só que de lá para cá, a tecnologia do BRT, os conceitos do BRT estão muito melhores, muito mais exigentes. Certo, só para a gente ter uma noção, a construção de um BRT, ele significa o quê? Mais agilidade, uma forma de fluir melhor o transporte coletivo urbano? Sim. Você vai ter uma canaleta segregada exclusiva para os ônibus trafegarem. Isso implica em maior velocidade, maior regularidade. Você vai ter preferência nos semáforos, quer dizer, os semáforos vão ser acionados remotamente. Quando a composição se aproximar, automaticamente o sinal passa para verde e depois a passagem abre novamente para o tráfego de cruzamento. É claro que algum cruzamento, por exemplo, a Avenida Guasco Anhanguera, tanto o BRT como o eixo existente ou o futuro do BRT vão ter que se respeitar. Mas na maioria dos cruzamentos a preferência vai ser dada ao BRT. Além disso, além disso que você já conhece, que é plataformas em nível, nós vamos ter um monitoramento muito inteligente, certo? Em tempo real, que vai tanto dentro do ônibus como no centro de controle operacional. Isso vai permitir que haja interferência na condução e na mudança de velocidade para cumprir sempre os horários. Além disso, vai ter informação também para os usuários, tanto nos terminais como nas estações de parada, como dentro dos ônibus, para que seja uma maior fluidez no embarque e desembarque. As estações serão fechadas, certo? E quando o ônibus se aproxima, é anunciado que vem, o ônibus que vem, e aí você abre a estação, será aberta as portas para embarques e fechada logo em seguida. Então vai ter mais segurança, mais agilidade, mais conforto, mais sustentabilidade, porque quando você melhora a velocidade média e diminui as paradas, você diminui a emissão de poluentes. A gente está em 2014. Quando que a gente vai ter isso aí já funcionando aqui na capital? 2016. 2016? É, o prazo fixado pelo prefeito Paulo Garcia é júri de 2006. Ele quer que a obra comece, a gente, todos nós queremos que ela comece o mais rápido possível, mas dentro da programação, se não houver nenhum percalço na licitação, ela seria iniciada em julho desse ano e concluída em julho de 2006. 2016. 2016, eu desculpe. É o que todos nós esperamos. Coordenador, muito obrigada. Com certeza. A gente espera ansioso por isso aí, porque o transporte coletivo aqui da capital precisa, com certeza, desse trabalho todo. Você pode ter certeza que nós passamos mais de 30 anos em uma obra de infraestrutura. Será uma maior obra de infraestrutura para o transporte coletivo e nós queremos corresponder à confiança que o prefeito Paulo Garcia tem depositado nessa equipe e também aos anseios da população de Goiânia e região metropolitana. Muito obrigada, coordenador. Eu conversei agora com o Birajara Abud, ele que é coordenador do BRT Norte e Sul aqui da capital.